Temporada. Só se dispunha a banhos parciais e breves. Quando demorava um pouco mais, era por nostalgia daquelas horas todas de água que rememorava da infância. Era a procura da entrega distraída até os dedos murchos e os lábios trêmulos. Era a saudade da exaustão aconchegada na toalha que a mãe lhe estendia, da comida quente e do sono pesado. De quando era possível dormir sentada no sofá e acordar só no outro dia, posta na cama e coberta por quem a vigiava. As águas do mar são azuis porque espelham o céu, explicaram-me.